Aí rapaziada, se liga no rolê que vai rolar nesse vídeo aqui Vou mostrar pra vocês que rolê top, velho E obrigado, agradecer a todo mundo nesse rolê Que tamo junto aqui E se liga no vídeo, se liga nas fotos O que você está agora? 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 Tudo em minha fantasia? O que você está agora? Você só é imaginário? O que você está agora? A plana Under the sea Under the sea Where are you now? Another dream The monsters roping wide inside of me I'm fading I'm fading So lost I'm fading I'm fading I'm fading So lost I'm fading We shall E aí rapaziada, aí ó Vamos começar a mostrar pra vocês A molecada que está com a gente nesse rolê, fechou? Então, bora que vamo Esse aqui vai ser o nosso próximo brother Então, fala meu brother E aí galera, Alcheres está fazendo 250 Alcheres está fazendo 250 Se liga agora, vamo aqui com a rapaziada que a gente acabou de encontrar Mentira, já conheço, já tem um tempão René, fala aí René E aí, beleza fi, tamo junto 100%? 100% amor Fala aí René, qual é a tua moto? É a CB300 azul metálico Show de bola CB300 azul metálico Vamos lá, vamos mostrar pra vocês rapidinho aí que está no vídeo Então você já sabe qual é O que é a tua? O que é a tua moto? A tua moto? O que é a tua moto? O que é a tua moto? Wesley, eu sou nervosa São os mano Finalmente um rolê Né O Jeffs BSB está aí atrás É o Jeffs BSB Vamos ver quem eu acho Marra aqui pra frente Aqui Olha aí 750 aí, ó Meu mano Mateus Valeu, Mateus Por estar aí no rolêzão com a gente Molequinho da Twister Aí Luquinhas BSB Beijinho pra mamãe Eu vou achar mais um aqui O Renézão René Lopes Meu mano da Twister CB Twister René Mano chave aí, ó Agradecendo sempre, Renézão Por estar aqui comigo no rolê, irmão Você e a rapaziada que está vindo aí Rolê hoje Vamos pra base aérea Pra quem não conhece Vamos ver se é rapaziada A gente consegue chegar lá Se tiver 100% pra gente ir Mostrar pra vocês aí Brasília Ai, maluco Mesmo derrando aí atrás Comando aí, ó René comandando Faixa única, rapaziada Olha lá Nervosa As duas únicas Yamaha do rolê O rosto é tudo Honda, maluco Honda aqui é mato Olha o GSBSB É muito leve Cê é louco, velho É bom demais Estar com os amigos É, é muito amor A mulher aí atrás E a pão Mano, cê vê isso, velho Meu sonho Quatro cilindros, velho Quem sabe, né A gente não conquista Ai, ai, pessoal Esse rosto é muito amor É apaixonado René Esse moleque é chave Tem amigos que a gente acha Da noite pro dia Que parece que é uma vida inteira, né Que conhecemos Obrigado, René Cê é nota mil, irmão Ah, os caras voam ali na frente Ali agora, moço A ordem de a Z 750 vazou ali, ó Fazendo a rachinha Aí não vale não, ué Sacanagem, ó Sumiu Só pica aí o Jeffs Aqui pra trás Aqui, ó Chega na ponte Que é 60 Beleza Que é isso the menos Que é isso 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 Fácil Pra ver É você É isso Lascer Então Boy É Tchau, tchau. Eu tinha o sonho de ter uma ordem, que me convocionou. Eu tinha o sonho de ter uma namorada que me acompanhar nos rolezinhos. Foi aí, minha namorada. Isso tudo não é nada, velho. Foi uma nada que Deus tem feito na minha vida. Isso eu falo pra vocês. Se vocês tiverem um sonho, velho, Deus é capaz de realizar qualquer semana dentro de vocês. Beleza? Então, quando vocês saírem de casa, velho, agradece. Deus, obrigado por esse rolezinho. Obrigado porque ninguém se acidentou. Porque a gente tá em paz, tá cheio de saúde. Que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Muitas vezes, velho, eu era um cara que não honrava o meu pai, não honrava a minha mãe. E era um cara mesmo, velho, ruim, ruim. E Deus transformou a minha vida, velho. E hoje eu sou um cara muito feliz. E eu seria muito egoísta se não pudesse compartilhar isso com vocês. Deus pode mudar a vida de cada um aqui, velho. Assim como Ele mudou a minha vida. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês, a família de vocês. Se vocês quiserem, a gente poderia honrar um pai em nós, né, velho? Pra agradecer. Vamos, vamos, claro. Vamos dar as mãos aí e fazer esse momento de ver aí, né? Já que a gente tá aí, né? Isso aí. Vamos lá, um, dois, três. Pai nosso que saia do céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdamos aqueles que temos perdido. Não desechais que a inquietação vai levar-lhes do mal. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e vai passar a experiência de vocês aqui, né? Valeu, mano. Obrigado. Querendo ou não, e querendo ou não, e que eu vou aproveitar algo com você, falou? Querendo ou não, um dos objetivos desse rolê era de homenagear o Daniel. Infelizmente, ele não tá mais com a gente. Segunda-feira ele acabou. No milho ele nos deixou. Segunda-feira, exatamente. Hoje faz uma semana. Então, aproveitaram esse momento também. Um dos objetivos era esse, a gente dá um rolê em homenagem a ele. E pode ter certeza de onde a gente estiver, ele tá olhando pela gente. Beleza? Amém. Vamos junto, galera. Vamos junto. Vamos junto. Ah, mala, velho. Olha que você é besta, mano. Não vai conseguir, não. Será que ele consegue ganhar? Corre. Besta, cara. Eu pensei que eu queria coro médio, olha lá. Não sei nem quanto é que é aqui. Se é 60, passa no meio. Ganhei da carburada. Mentira. Olha aí, ó. Tá querendo desligar. Olha, Matheus. Desligar todo, Matheus. Caraca. Corta a minha. Não tem. Aqui, ó. Ha 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 ha, nice job! Woo! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Wow! Ha 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 ha! Woo! Ha 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 ha! Está filmando, está filmando. Se ainda estiver piscando, está filmando. Não, sai, pô! Sai, sai! Sai, sai! Opa! Olha lá! Olha lá! Uuuu! Calma! Simbi! Ainda está gravando! E aí Eu desligava com a chave O Matheus vai com a chave do Wesley É o rolezinho engraçado Se liga no role Quem gostou deixa seu likezinho Ajuda o canal a crescer, compartilha Para os nossos próximos rolês E valeu rapaziada Obrigado por tudo E vamos continuar o rolê Fui Alto Anil Alto Anil Alto Anil Se liga no túnel Opa Força aérea rapaziada Olha como é que está aqui O vulcão Mas para saber como é que é com a gente Moto Não tem esse negócio de engarrafamento não Vamos que vamos Se liga rapaziada Vamos para mais um rolêzinho básico Nós estamos no rolê hoje A gente está na força aérea Vamos mostrar para vocês Alguns aviões Que estão aqui em conjunto Matheus Não é não Matheus? É nóis Moto firmador Vou deixar o canal dele No link da descrição Fechou? Segue ele Ajuda o canal a crescer Somos nós Mano velho Beleza? Fechou? Vou mostrar aí O que a gente vê de bom Aqui em Brasília Fui Tchau Tchau Tchau